Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal K-TEC. Hoje eu trago para vocês o unboxing do Kubot Note S, um smartphone bem barato com configurações bem interessantes. Bora lá ver o que vem dentro dessa caixinha. Vamos ver agora o que vem dentro dessa caixinha. Como vocês podem ver, é uma caixa bem bonita. Aqui tem as configurações do e-mail do aparelho. Aqui a marca Kubot. A mesma frase do outro lado e aqui especificações, algumas coisas. Uma caixa de um papelão bem duro. Deixa eu abrir aqui. Aqui está o aparelho. Deixa eu tirar ele aqui da caixa, deixar ele aqui por enquanto e ver o que vem aqui dentro. Primeira coisa, um manual bem diferente. Bem explicativo, ensina até a desbloquear o aparelho. Bem basicão mesmo. Manual. Temos aqui, cabo de dados e para carregamento do aparelho. Branquinho, bonitinho. E aqui, temos o carregador. Deixa eu abrir aqui. Carregador de viagem, carregador de parede. Está aqui, está embaladinho. Kubot. Bem bonitinho também. Não é um carregador turbo. Tá? É um carregador simples. E nada mais. Pegar aqui o aparelho. Ele vem dentro desse plástico aqui. Legal. E já vem com uma capa. Já nele. E uma película instalada. Então, deixa eu tirar aqui. A capa dele. Pronto. Olha só. Aparelho bem bonito. Dourado. Todo em plástico, tá? Deixa eu ligar aqui ele agora. Pronto. Ligar. A bateria dele é removível. Essa tampa traseira aqui sai. Deixa eu mostrar aqui. Está vendo? Olha o tamanho dessa bateria. Kubot. Vou voltar aqui. Acho que já deve ter. Está ligando ainda. Ó. Android está sendo iniciado. Aguardar aqui. Às vezes isso aqui demora. Pronto. Ligou. Está aí. Agora eu vou fazer os testes. Utilizar ele aí. Para ver como é que ele se comporta no dia a dia. E em breve teremos a análise completa desse aparelho. Galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa um joinha aí. Se inscreve no canal. Que em breve teremos outros vídeos. Valeu galera.